Eduardo Bandeira de Mello, candidato à reeleição do Flamengo, PM 2016-2018, Chapazul. Presidente, começando com a seguinte questão, a atual gestão liderada pelo senhor do Flamengo adotou o slogan na última eleição de FLA campeão do mundo e também o discurso da austeridade financeira, da necessidade de reduzir as dívidas do Flamengo. Eu queria que o senhor fizesse um balanço dessa proposta que foi iniciada no final de 2012, com o mandato tendo início no comecinho de 2013, um balanço desses três anos e como é visto o trabalho dentro das propostas que foram feitas. Eu acho que foi um triênio de sucesso, uma vez que a gente conseguiu resgatar a credibilidade do Flamengo, o Flamengo deixou de ser mal falado na praça, passou a ser reconhecido como um clube que cumpre seus compromissos, um clube cidadão que paga seus impostos e aí por conta disso ele passou a ser reconhecido por seus interlocutores e aí quando eu falo interlocutores eu estou falando de bancos, de fornecedores, de patrocinadores, de atletas, treinadores, todos eles quando vêm conversar com o Flamengo sabem que podem acreditar naquilo que o Flamengo promete porque tudo que é prometido é cumprido e efetivamente nessa área de recuperação financeira nós tivemos um sucesso muito grande, uma vez que o Flamengo foi o único clube grande brasileiro que reduziu o seu endividamento. Nós encontramos o clube com uma dívida de 750 milhões de reais e ela provavelmente vai fechar o ano de 2015 abaixo dos 500 milhões. Além disso, você tem uma série de conquistas na área jurídica, por exemplo, o Flamengo tinha quase 600 ações trabalhistas em curso, nós conseguimos reduzir para menos de 60, o Flamengo avançou na área do bem-estar com os seus associados, o Flamengo está recuperando e vai entregar a melhor piscina da América do Sul agora no final do ano, início do próximo, piscina essa que nós tivemos que interditar porque estava se transformando num crime ambiental e num risco para a segurança dos sócios. Graças aos convênios com o Comitê Olímpico Americano, graças às certidões negativas que nos permitiram captar recursos da lei de incentivo ao esporte, tanto federal quanto estadual, nos permitiram ter acesso aos recursos da lei Pelé, nós pudemos reformar várias áreas aqui na sede da Gávea e pudemos atingir o sonho de tornar o nosso esporte olímpico autossustentável. O esporte olímpico do Flamengo hoje não depende mais do futebol e é uma divisão do Flamengo que é extremamente bem-sucedida, nós fomos campeões do mundo de basquete e estamos investindo pesado na base de 11 esportes olímpicos. E, além disso, no futebol, eu acredito que os resultados não foram aqueles que a torcida merece, mas, graças à recuperação financeira do clube, a gente já projeta um futuro muito mais azul para o nosso futebol porque os recursos que estão sendo gerados vão ser investidos na conclusão do nosso centro de treinamento, que vai ficar pronto ainda em 2016, o módulo profissional, e, também, a nossa geração de caixa aliada à redução que nós conseguimos no serviço da dívida, graças ao Profute, graças às medidas de austeridade e responsabilidade, vão nos permitir uma folga que nós vamos investir na qualificação do nosso time de futebol. Agora, abordando um pouco mais o triênio 2016-2018, o melhor caminho a ser trilhado nesses próximos três anos, medidas a curto e longo prazo para sanar essa dívida do Flamengo, que ainda é existente, mas, de tal forma que o esporte dê felicidades ao torcedor, o equilíbrio entre ali sanar as dívidas e a felicidade ao torcedor, qual o melhor caminho a ser trilhado para o Flamengo nesse segundo momento, já visando entre 2016 e 2018? Nesse segundo momento, nós já vamos encontrar uma dívida muito mais administrável. Graças ao Profute, que é o programa do governo federal, que veio através da Lei de Responsabilidade Fiscal do Esporte, o Flamengo conseguiu equacionar a sua dívida tributária, que era a parcela maior da sua dívida, em 240 meses e ainda conseguiu uma redução na dívida da ordem de R$ 90 milhões. Então, hoje, eu diria que a dívida do Flamengo caminha para não se tornar mais um problema. Nós não vamos terminar de pagar a dívida em três anos. E nem isso é necessário, não é nem desejável. O importante é que nós vamos gerar recursos e vamos gerar recursos através dos nossos patrocinadores, do nosso contrato de televisão, do nosso programa de sócio-torcedor, que é um sucesso absoluto. Vamos gerar recursos através da bilheteria, de parcerias, de licenciamento. Vamos gerar recursos que serão mais do que suficientes para fazer com que a gente pague o serviço da dívida e ainda sobre para a gente investir na qualificação do nosso time, no bem-estar dos nossos sócios e na cada vez maior e mais presente excelência na área de esporte olímpico. Justamente esse assunto agora, a questão dos esportes olímpicos, que atualmente o Flamengo vive no momento em que o basquete é uma potência, a potência nacional no momento, do Flamengo, tem o Remo disputando as competições estaduais e tem mais esportes como a natação, o vôlei, o futsal, que vivem um momento ali basicamente destinado às categorias de base, disputam algumas competições amadoras, no entanto, não chegam a ser potências estaduais tais como o basquete, por exemplo. Queria saber qual é o objetivo, o caminho a ser trilhado para manter o que é bom, no caso, o basquete. Bom, ou quem sabe tornar ainda melhor e elevar os esportes que hoje são basicamente da categoria de base ou amadores do Flamengo. Qual é o caminho que vai ser trilhado nesse treino em relação a isso? Não, o caminho será sempre o caminho da priorização das categorias de base. A gente entende que os atletas têm que ser formados no Flamengo para competir pelo Flamengo e ter exemplo aqui no Flamengo. Nós não vamos entrar naquele me engana que eu gosto que é o de atrair atletas de outros clubes que nem rubro-negros são para, de repente, ganhar um campeonato estadual, ganhar uma competição e estar sujeito amanhã vir uma outra proposta e tirar esses atletas do Flamengo até porque eles não terão vínculo nenhum conosco. Nosso trabalho vai ser sempre através da formação de atletas. no caso do basquete nós já temos uma equipe de excelência e é uma equipe que conquistou tudo o que ela disputou, que caiu no gosto da torcida. Todo mundo já conhece o lema de que o basquete é o orgulho da nação. Então, o nosso grande desafio no basquete nesses três anos além de melhorar cada vez mais esse time foi o de garantir recursos para que o basquete não precisasse sangrar recursos do futebol. E nós conseguimos e pretendemos manter o basquete autossustentável e campeão. E a questão do vôlei e do futsal e outros esportes? Isso, prioridade na base e chegando ao alto rendimento através do investimento na base. E outra questão também desses esportes olímpicos é justamente sobre o patrocínio independente. O basquete tem um patrocínio hoje que é a parte em relação ao futebol mas os outros esportes acreditam pela menor visibilidade e encontrem mais dificuldade para ter esses patrocínios. Existe um planejamento para captar por exemplo um patrocinador master para um eventual time de vôlei do Flamengo ou essa questão realmente manter na base? Não. O Flamengo hoje como é um clube cidadão paga seus impostos e tem as certidões negativas em dia o Flamengo tem acesso aos recursos da lei de incentivo ao esporte tanto federal quanto estadual. é a lei de incentivo ao esporte que garante que a gente tenha patrocínio para o basquete e assim como o basquete nós temos também patrocinadores para outros esportes. nós estamos inclusive no período do Anjo da Guarda lançamento do Anjo da Guarda 2015 que é um programa através do qual nós pessoas físicas podemos destinar 6% do nosso imposto devido ao esporte olímpico do Flamengo. Você não precisa pagar nada você simplesmente deixa de pagar a Receita Federal e paga para o Flamengo. Você deixa de pagar para o Leão para pagar para o Urubu. E esse programa já vai para o seu terceiro ano e através dele nós conseguimos gerar recursos para o esporte olímpico do Flamengo em diversas áreas. E assim como as pessoas físicas as pessoas jurídicas também através da lei de incentivo de ICMS e de IR podem contribuir para o esporte olímpico do Flamengo e é isso que faz com que a gente tenha recursos para não depender do futebol. Então não é simplesmente depender de um patrocínio tradicional como você tem no futebol. No esporte olímpico você tem recursos das leis de incentivo ao esporte e recursos também da lei Pelé que é aquele recurso que é proveniente das loterias é um recurso que ficou parado durante muito tempo foi a portaria regulamentadora saiu no final se eu não me engano de 2014 e hoje o Flamengo já usufrui desses recursos. agora isso é tudo só para quem está em dia com os impostos. Agora voltando mais para o futebol falo mais a questão financeira que gira em torno do futebol desde a parte do planejamento para a montagem de um elenco até a chegada dos investidores para viabilizar a montagem desse elenco passando pela parte de expectativa de arrecadação tanto com bilheteria quanto com sócio torcedor compra e venda de jogadores como é o futebol do Flamengo nesse momento levando-se em conta que estamos no final do primeiro triênio e o planejamento para o período entre 2016 e 2018 o planejamento para 2016 entre o triênio 2016 17 e 18 é de qualificar cada vez mais o nosso time dado que nós vamos gerar recursos para isso e não só qualificar trazendo novos atletas como qualificar internamente também investindo no nosso centro de excelência em performance que visa extrair o máximo de cada atleta que nós temos que afinal de contas são os nossos ativos investir na conclusão do módulo profissional do centro de treinamento a gente sabe que isso tem um efeito muito positivo no desempenho de cada atleta investir cada vez mais na base porque o Flamengo já teve uma competência até reconhecida internacionalmente na base no final dos anos 70 início dos 80 isso se deteriorou e agora nós estamos recuperando isso e também investir no nosso centro de inteligência em mercado que é quem nos auxilia a identificar jogadores atletas que possam vir a reforçar o nosso time e a partir de agora a gente tem uma metodologia científica para identificar esses possíveis reforços a questão do Ninho do Urubu é fundamental na questão do desenvolvimento do atleta lá onde os garotos jogam desde novos e existe a questão das obras queria saber no momento a questão do andamento das obras se dá para citar um percentual do andamento das obras as dificuldades estudadas e encontradas porque é um terreno que pertence ao Flamengo há muito tempo no entanto há muito tempo também ele não consegue ficar pronto e claro uma projeção para o futuro questão de se existe o prazo do módulo profissional e também do módulo amador das categorias de base sim do módulo profissional existe o prazo ele vai ficar concluído ainda em 2016 do módulo das categorias de base ele ainda vai depender de captação de recursos e nesse caso nós podemos usar os incentivos fiscais também mas o que acontece é que as obras do centro de treinamento ficaram paralisadas durante muito tempo por falta de dinheiro mesmo aí agora nós estamos conseguindo melhorar nossa situação e não só essa economia essa economia obtida no serviço da dívida do Profute que vai nos permitir economizar cerca de um milhão mês com o novo cálculo do serviço da dívida como a receita proveniente da venda dos 200 títulos de sócio proprietário aprovados na última reunião do Conselho Deliberativo esses recursos serão destinados prioritariamente à conclusão do CT e é isso que nos faz ter certeza de que no ano de 2016 a gente vai ter o CT profissional concluído agora saindo do centro de treinamento indo para o estádio deixando o treino e indo para o jogo o Flamengo atualmente vive a situação do Maracanã que tem uma negociação com o consórcio que existe um contrato com um prazo limitado e também tem a questão da Gávea sempre houve uma conversa de eventuais obras na Gávea para tentar viabilizar e tornar o estádio possível para receber alguns jogos e claro uma terceira opção que seria a construção de um novo estádio nessas três frentes como o Flamengo está em cada uma e qual é o planejamento nesse triênio em questão de consórcio Gávea e também a construção de algum novo estádio se possível é dessas três frentes que você falou duas são mutuamente exclusivas ou uma ou outra ou o Maracanã ou o novo estádio o Maracanã vive um turning point o consórcio está em vias de renegociar sua participação até discutir a continuidade da sua participação na gestão do Maracanã e o Flamengo está preparado para assumir o Maracanã já temos um business plan já temos parceiro para isso e se nos for dada essa oportunidade o Flamengo vai gerir o Maracanã vai tornar o Maracanã um negócio rentável atrativo técnica e financeiramente então a partir daí a torcida vai poder efetivamente dizer que o Maracanã é nosso e agora se for de todo impossível que o Flamengo fique no Maracanã em condições melhores que esse contrato atual não nos atende aí sim nós vamos ter que partir para a construção de um estádio do Flamengo que aí não vai poder ser num local central porque ele vai requerer a compra de um terreno grande vai requerer um desenvolvimento de um projeto com um parceiro que vai empreender alguma coisa na área comercial residencial ou de serviços e o estádio do Flamengo seria vamos dizer assim a cereja do bolo desse empreendimento então o Flamengo poderia ter um estádio próprio para 50 mil espectadores num local que não está definido ainda mas isso só se a nossa negociação com o Maracanã se revelar em Frutífera agora o estádio da Gávea é perfeitamente possível um estádio pequeno na Gávea um estádio boutique é perfeitamente possível de ser viabilizado paralelamente a uma dessas soluções aí seria um estádio destinado a jogos de menor apelo jogos das categorias de base dependendo da concepção arquitetônica você poderia até ter outros esportes e ele vai ser integrado ao nosso plano diretor da Gávea não tem prazo ainda para para as obras serem iniciadas nós precisamos viabilizar uma série de coisas inclusive licenças junto às autoridades governamentais estaduais municipais mas é uma alternativa possível e complementar ao Maracanã ou ao estádio próprio fora do Maracanã é agora justamente essa questão que você citou dos jogos das categorias de base até um outro assunto que o senhor mesmo comentou antes o Flamengo tem revelado um número abaixo do esperado pelos torcedores até por conta do passado do clube que por muitos anos adotou o slogan craque o Flamengo faz em casa em um certo momento craque o Flamengo faz em casa e não vende e hoje encontra uma dificuldade de projetar alguns jogadores no elenco profissional e até vender jogadores para o futebol do exterior qual o motivo dessa situação você tem como detectar e algum plano para tentar melhorar ou até reverter esse quadro se é que a atual gestão acha ele ruim a gente acha ruim efetivamente mas já estamos trabalhando para reverter o que acontece é que o Flamengo nos anos 70 até o início dos anos 80 até meados dos anos 80 o Flamengo era vamos dizer uma referência nacional internacional na formação de atletas ninguém formava atletas na quantidade e na qualidade que o Flamengo formava o Flamengo foi campeão do mundo em 81 com um time que dos 11 titulares 8 eram formados nas divisões de base e essa competência que nós tínhamos ela se deteriorou ao longo do tempo nós fomos ultrapassados infelizmente por vários outros clubes no Brasil e até no Rio de Janeiro e precisamos urgentemente recuperar essa nossa condição dos anos 80 para cá nós tivemos um suspiro que foi aquela geração da Copinha de 1991 em que nós tínhamos aquele time com o Júnior Baiano Paulo Nunes Marquinhos Marcelinho Leonardo Zinho um pouquinho antes e depois disso nós deixamos de formar craques de vez em quando surgia um Sávio Renato Augusto Juan Adriano mas um a cada 3, 4 anos e acabava que isso não era suficiente para suprir o nosso time de profissionais com o que a gente sempre teve que era a formação de atletas em casa agora esse investimento que nós voltamos a fazer não é um investimento que nós possamos colher os frutos imediatamente isso leva tempo então eu diria que talvez no final do próximo mandato a gente já possa ter alguma coisa se não igual pelo menos é próximo daquilo que a gente tinha nos anos 80 a gente vê que o nosso o sub-15 hoje já é um talvez seja o melhor do Brasil o sub-17 é melhor do que o sub-20 e e assim por diante tá então a gente entende que não tem nada mais prioritário no clube de futebol do que investir na base para investir na base a gente tem que ter recursos humanos tem que ter recursos financeiros e tem que ter recursos físicos tem que ter o centro de treinamento que hoje ainda está improvisado mas que é uma prioridade total para nós poder usar o nosso CT Jorge Lau lá na formação dos atletas da nossa base sim agora a última questão das perguntas generalizadas todas as perguntas que fiz até o momento eu fiz também para os demais candidatos essa última nessa etapa que é a questão da relação com a federação aqui do Rio de Janeiro houve um rompimento recente o Flamengo é a federação andando em vias opostas entrando diversas oportunidades em atrito culminou na participação do Flamengo no campeonato que terá início ano que vem Rio Sul Minas eu queria que falasse um pouco desse relacionamento com a federação o porquê de fato ele aconteceu e o Flamengo pensa em algum dia fazer as pazes com a federação e que de forma isso define o futuro da equipe por exemplo no campeonato carioca não só em 2016 mas nos próximos anos olha o Flamengo está em rota de colisão com a federação apesar de nós termos tentado ao máximo resolver as coisas através do diálogo isso daí é facilmente demonstrado por todo o noticiário que vocês da imprensa disponibilizaram ao longo desses quase três anos que nós estamos aqui o Flamengo está como não poderia deixar de estar insatisfeito com a falta de transparência da federação do Rio nós não sabemos como são administrados e como são direcionados os recursos da federação do Rio nós estamos insatisfeitos com a distribuição dos recursos da televisão com a distribuição dos recursos das classes publicitárias nós não podemos entender como que as arbitragens e os tribunais esportivos na federação funcionam da maneira que funcionam e tudo isso foi colocado por Flamengo Fluminense e até o final de 2014 pelo próprio Vasco da Gama e sempre tivemos uma total ausência de resposta por parte da direção da federação e tudo isso culminou no dia em que num conselho arbitral em que estava se discutindo questões absurdas como lei da mordaça tabelamento de preços etc Fredson só tinha que estou dando uma entrevista aqui já te ligo num conselho arbitral em que estavam sendo discutidos detalhes do campeonato de 2015 o Flamengo foi vítima de um desrespeito de uma ação agressiva que eu nunca havia pensado encontrar numa entidade que se imaginava séria e o Flamengo foi desrespeitado foi ultrajado e evidentemente não tinha outra alternativa senão o rompimento disputamos o campeonato carioca de 2015 sob protesto em respeito aos nossos parceiros como a televisão como os patrocinadores os torcedores mas deixamos bastante claro que em 2016 se as coisas não mudassem tanto o Flamengo quanto o Flamengo iriam disputar o campeonato com equipes alternativas como nada mudou pelo contrário se agravou isso vai acontecer então nós entendemos que essa ruptura essa transgressão é absolutamente necessária para que a gente consiga mudar os rumos do futebol carioca que já foi um futebol pujante dinâmico atrativo técnica e financeiramente e hoje é absolutamente desmoralizado e a questão do campeonato do ano que vem do ano que vem de 2016 do Sul Minas Rio a Copa Rio Sul Minas é uma das alternativas que a gente tem para o primeiro quadrimestre de 2016 Flamengo vai jogar amistosos também sua equipe principal vai estar dedicada a a Copa Rio Sul Minas aos amistosos se conseguíssemos chegar a Libertadores a Libertadores se não conseguíssemos as primeiras fases da Copa do Brasil e o campeonato carioca vai ser disputado como equipe alternativa agora encerramos a parte das perguntas generalizadas a entrar nas específicas agora que esse processo eleitoral da Chapa Azul na primeira gestão da Chapa Azul foi marcado por diversos executivos com experiência no ramo mercado de trabalho empresarial enfim e hoje a maioria dessas pessoas migrou para a Chapa Verde não é verdade justamente o fato de não ser a verdade e de fato quem está ao lado da atual gestão da Chapa Azul então você efetivamente teve a dissidência de acho que quatro vice-presidentes nossos que resolveram seguir um outro caminho e montar uma Chapa de oposição mas a totalidade da da nossa diretoria continuou e estão aí trabalhando os que saíram foram substituídos por pessoas igualmente respeitáveis e bem-sucedidas e competentes e os outros todos continuam trabalhando normalmente e a Chapa Azul segue firme aí não existe nada disso que a competência ficou do lado de lá pelo contrário foi pro lado de lá foi a arrogância foi o desrespeito a gente gostaria muito que esse processo eleitoral estivesse se dando num ambiente de respeito de harmonia mas infelizmente a gente é obrigado a conviver com acusações com com situações absolutamente impensáveis para um clube da grandeza do Flamengo então a torcida os sócios podem ficar absolutamente tranquilos de que o corpo dirigente o conselho diretor do Flamengo é formado pelo que existe de melhor na vida empresarial mercado financeiro da área jurídica e todo mundo que saiu foi substituído imediatamente por pessoas altamente qualificadas agora em relação a esses três anos passados se você pudesse apontar quais foram os pontos mais fortes do Flamengo e também aqueles equívocos durante três anos que foram cometidos que não podem se repetir de tal forma que isso atrapalhe no progresso no sucesso do Flamengo quais seriam assim três não necessariamente três alguns pontos que chamaram sua atenção que na época você viu está errado isso não pode acontecer mais se acontecer de novo pode errar de novo enfim quais são os pontos que só aponta como forte vamos falar vamos começar com os fortes eu acho que um gol de placa que nós conseguimos aqui na administração do Flamengo foi tornar a nossa administração totalmente profissional então hoje o Flamengo é gerido por profissionais altamente competentes qualificados bem remunerados que recebem em dia que recebem inclusive uma remuneração variável por atingimento de metas e esses profissionais são vamos dizer assim acompanhados pelo conselho diretor que na realidade funciona como se fosse um conselho de administração de uma sociedade anônima mas acabou aquela época em que o Flamengo era administrado por amadores por pessoas que tinham os seus negócios os seus empregos que vinham para o Flamengo de noite para quebrar um galho para assinar um cheque o Flamengo hoje é totalmente administrado por profissionais que trabalham em tempo integral dedicação exclusiva ao Flamengo o único dirigente amador que trabalha em dedicação exclusiva ao Flamengo sou eu todos os vice-presidentes tem os seus negócios as suas empresas e funcionam como sendo um grande conselho de administração que acompanha o trabalho desses profissionais então isso foi uma promessa de campanha que foi totalmente cumprida hoje eu tenho orgulho do corpo funcional do corpo executivo do Flamengo outra questão que eu acredito que tenha sido outro gol de placa outra cesta de três pontos é a área financeira que é altamente reconhecida que ganhou todos os prêmios hoje nós temos prêmio de transparência da Flore Trevisan 2013 2014 certamente vamos ganhar 2015 também temos prêmio de gestão esportiva os nossos executivos são reconhecidos como os melhores do mercado e o Flamengo foi reconhecidamente tanto nacional como internacionalmente o clube que teve o melhor desempenho financeiro dentre todos os clubes de futebol do Brasil é o único que reduziu o endividamento tanto no primeiro quanto no segundo ano e isso daí foi reconhecido pelo relatório do Itaú BBA da transparência da Flore Trevisan gestão esportiva foi reconhecido pelo Itaú BBA pela Economist pelo Financial Times pelo New York Times então a gestão financeira do Flamengo é um caso de sucesso altamente reconhecido outro ponto que eu acho que dificilmente a gente poderia ter conseguido mais sucesso e dificilmente outro clube conseguiu tanto foi na área jurídica o Departamento Jurídico do Flamengo conseguiu um verdadeiro milagre ao interromper aquela situação de penhoras e de ações trabalhistas intermináveis para você ter uma ideia nós encontramos aqui no Flamengo quase 600 ações trabalhistas em curso o nosso Departamento Jurídico conseguiu reduzir para menos de 60 o Flamengo que tinha tem até hoje parte das suas receitas retidas para pagamento das suas dívidas trabalhistas e através do chamado ato trabalhista o que fazia com que os reclamantes de ações trabalhistas do Flamengo tivessem que passar anos numa fila para poder receber as suas verbas recesórias hoje o Flamengo é credor do ato trabalhista o Flamengo continua descontando um percentual da sua receita só que ele já pagou tudo que tem na fila e depositou mais ainda do que seria devido e nós só não saímos do ato trabalhista porque as 60 ações que ainda temos ainda podem gerar algumas contingências desagradáveis que para nós é conveniente a manutenção ainda por algum tempo no ato mas nós estamos em vias de substituir o desconto do percentual das nossas receitas por um desconto fixo o que vai nos dar um alívio financeiro além da área jurídica eu poderia citar também o trabalho que foi realizado para a aprovação da lei de responsabilidade fiscal do esporte o Flamengo é um clube cidadão é um clube que paga todos os seus compromissos que tem seus salários em dia seus impostos em dia absolutamente transparentes e essa legislação recentemente aprovada vem exatamente exigir que todos os clubes no Brasil sigam o padrão de ética de transparência de governança que o Flamengo já adota isso faz com que após a edição da lei o Flamengo seja o primeiro clube que cumpre todas as contrapartidas exigidas pelo Profute e o que vem junto com essas contrapartidas com essa realidade regulatória nova severa porém necessária é um parcelamento da nossa dívida tributária em 240 meses com o cancelamento de parte do estoque da dívida então o Flamengo agora em setembro ao aderir ao Profute ele teve de uma vez só reduzido a sua dívida tributária em 90 milhões de reais e teve também a partir de de 2015 o seu serviço da dívida reduzido em cerca de um milhão de reais mês são esses recursos que vão nos ajudar a terminar o centro de treinamento e a investir na qualificação do nosso elenco então eu diria que talvez sejam essas as principais os principais pontos positivos eu poderia falar também aqui da área de marketing hoje a camisa do Flamengo é a mais valorizada do Brasil a nossa receita de patrocínio que era ridícula hoje é a maior dentre todos os clubes brasileiros o trabalho que a gente vem fazendo na área de licenciamento por exemplo é extremamente importante os recursos gerados ainda não são significativos mas com certeza com a continuidade desse trabalho serão e o nosso programa de sócio torcedor que não existia ele hoje é a terceira principal fonte de receita do clube e com certeza se você considerar a receita do programa mais a biliteria é o vamos dizer o primeiro lugar em todo o Brasil isso é o que deu certo posso ter esquecido outras coisas onde que a gente se arrepende eu certamente me arrependo de ter gerido o futebol do Flamengo nos primeiros anos nos primeiros dois anos da nossa administração de maneira empírica de maneira pouco científica a base da tentativa e erro até porque nós sempre fomos especialistas nós os profissionais que vieram trabalhar aqui no Flamengo os executivos que assumiram as vice-presidências sempre fomos especialistas em administração e finanças em alguns em matéria jurídica mas com certeza não éramos especialistas em futebol e estamos aprendendo e temos certeza que agora diante dos erros que nós cometemos a gente pode trabalhar num novo patamar isso através de um vamos dizer de três pilares básicos um deles a gente já falou que é o investimento nas categorias de base como prioridade o segundo é o centro de inteligência em mercado que o Flamengo tem que vai nos permitir investir com muito mais segurança na captação de reforços e o terceiro é o centro de excelência em performance que vai nos permitir extrair o máximo do nosso ativo do nosso recurso humano que é o jogador de futebol Esclarecer um pouco mais essa questão que o senhor citou que na tal gestão o senhor é o único amador Amador no sentido de que eu trabalho de graça Eu sou aposentado então decidi dedicar a minha vida ao Flamengo e por conta disso eu sou o único das pessoas a única pessoa que trabalha em tempo integral no Flamengo que não recebe nada para trabalhar sou eu os outros todos os diretores executivos do Flamengo gerentes corpo funcional profissional e altamente qualificado os vice-presidentes que comigo compõem o conselho diretor eles não dão tempo integral porque cada um deles tem os seus negócios as suas empresas para tocar Aprendi agora a última nossa pergunta para terminar a questão seguinte falamos aqui há pouco a questão de uma divisão que foi feita com as pessoas que migraram da atual gestão para fundar uma nova chapa e como consequência algo que é até inevitável alguns eleitores também migram queria saber justamente isso do senhor essa questão o risco de perder alguns eleitores para outra chapa e se você pudesse apontar a diferença entre as duas chapas tendo em vista que a chapa verde prega que tem os ideais iniciais do Flamengo em 2013 qual é a diferença entre as duas chapas e como fazer para se pudesse mandar um recado para os torcedores ou até falar alguma análise mais específica para ele ficar com a chapa azul e não ir para a verde até a branca que também está disputando absolutamente legítimo acho que o processo democrático é isso mesmo acho que eleição é um processo através do qual o eleitor escolhe qual é a melhor opção eu acho que o eleitor o sócio do Flamengo tem que ter liberdade e segurança ao escolher aquela que ele entende que é a melhor opção para continuar gerindo o nosso Mengão eu acho que a chapa azul representa a atual administração do Flamengo tudo que foi feito ao longo desses dois anos e dez meses foi o que a chapa azul fez foi o que os executivos que hoje estão no Flamengo fizeram três ou quatro saíram de maneira alguns até de maneira deselegante e se arvorando como únicos responsáveis pela recuperação do Flamengo mas eu acho que o eleitor tem todos os elementos para formar uma conclusão e decidir efetivamente quem é o responsável por essa recuperação do Flamengo parece absolutamente claro que quando você tem um conselho diretor composto por 15 pessoas das quais quatro se afastam para formar uma outra chapa e esses quatro são substituídos por pessoas de altíssimo nível gabarito e continuam tocando o Flamengo da maneira que estão tocando por isso que a chapa azul é a chapa da situação as outras duas chapas tem todo o direito de postular a presidência do Flamengo nada contra mas são chapas de oposição e cabe ao eleitor decidir para uma consideração final para o senhor finalmente mandar um recado para o seu eleitor até para o seu não eleitor claro também para essa maioria que é o torcedor do Flamengo que não é o sócio em geral do Flamengo um recado para esse torcedor e para todos os outros olha gostaria de usar esse espaço aqui para dizer que o Flamengo hoje é um clube é uma instituição respeitada como nunca foi antes o Flamengo hoje fala de cabeça erguida em todos os fóruns em todos os segmentos e o Flamengo hoje com muito orgulho eu digo que o Flamengo dá exemplo a 40 milhões de torcedores coisa que nem sempre ocorreu ao longo da história do Flamengo então eu tenho certeza que o sócio do Flamengo que o torcedor do Flamengo reconhece que hoje o Flamengo é outro o Flamengo tem muito ainda a melhorar o caminho está longe de ter sido trilhado totalmente mas eu acho que os rombo-negros podem ter certeza que nós erramos sim mas erramos tentando acertar e com certeza o Flamengo de hoje o Flamengo de 2015 é um Flamengo do qual todos os nossos 40 milhões de torcedores tem orgulho então eu gostaria de merecer o voto o apoio inclusive daqueles que nem votam para que a gente possa nos próximos três anos consolidar esse trabalho e conquistar muito mais agora principalmente na área esportiva mais especificamente no futebol com ministra o admitmac o o o o O que é isso?